24 horas ignorando o david jackson porque você não me falou o tio tá gravando, tá gravando, piada mais ruim que tem no mundo dos youtubers é essa de tá gravando mas gente, ó, começar a intro, começar do jeito certo, então bora, vai Fala galera do Tupim, fala o João Vitor Ortizio, tá começando mais um vídeo Bom gente, no vídeo de hoje eu tô começando um vídeo fazendo uma coisa diferente pra vocês de um jeito um pouco diferente, trazendo um vídeo que eu nunca trouxe aqui pro canal e eu tô pensando em trazer mais vídeos com a minha família e no caso é o seguinte gente, hoje eu vou ignorar o meu irmão Davi esse aqui tá aparecendo aqui nessa foto aqui ó vou ignorar ele durante 24 horas eu vou ficar ignorando ele, se ele me chamar eu vou começar a gravar e não fazer nada fingir que não existe, fingir que ele, sei lá, ele não tá ali mas eu vou lá e vou ignorar ele, gente eu tô falando um pouco baixo por causa que eu tô aqui no lar da Zoe e no recinto dela ela tá ali fora, em frente é a garrafa que vocês sabem, toda vez que eu começo a gravar essa Zoe tende a comer essa garrafa pra fazer barulho gente, não sei, ela gosta de me estressar não sei o que acontece com ela olha ali ó, eu vou mostrar o jeito que ela tá pra vocês olha lá o jeito dela ó só pra falar que eu não tô zoando eu comecei a gravar, ela tava perto de mim ela já foi pra lá, né Zoe? daqui a pouco ela começa, quer apostar? 100 reais, galera se ela começar a comer isso aí, vocês não dão 100 reais não, não vou fazer valendo dinheiro não se ela começar a comer aquela garrafa ali você se inscreve agora nesse canal aliás, na hora que ela começar a comer, você se inscreve se ela não começar a comer, você se inscreve também porque é isso, gente então ó, daqui a pouco ela começa e gente, eu não sei se vocês conseguiram entender tudo certo o que eu ia falar fica meio escuro e gente, o que eu fizer nesse vídeo vai ser isso, basicamente se você já gostou do título desse vídeo, vai deixar um like aqui embaixo e também não se esqueça de se inscrever no canal porque nesse canal serve toda segunda, quarta, sexta e sete horas da noite e se você não estiver inscrito, você vai perder esses vídeos e por isso, é muito importante você se inscrever no canal então vai lá, gente, vai se inscreve nesse canal agora pra você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui só isso e também, me siga nas minhas redes sociais que tá aparecendo aqui em cima porque lá no meu Instagram eu tô postando minha rotina e se você quiser me acompanhar mais de perto e saber, antes do que as pessoas aqui do YouTube o que tá acontecendo você precisa me seguir lá porque lá eu gravo e saio na hora e aqui demora um tempinho pra sair, gente por isso, é tão importante você me seguir no Instagram também então, bora parar de enrolação bora pro vídeo que esse vídeo vai ser massa gente, olha essa descabelada aqui e eis eu, isso tá boa? você vai tomar banho amanhã, né, Zinho? ela vai tomar banho até que ela não tá tão suja comparada às outras vezes, né? não 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 lá, brincando que garrafa garrafa não, acabou a linha ó lá lá que gatinho gente, Davi tá ali no quarto dele tá no aula vou mostrar pra vocês, ó gente, então, ó vamos lá no quarto dele fazer a primeira parte do teste Davi tá dando aula bora pro vídeo let's go right now ele não falou nada comigo guys, ele não falou nada comigo vamos pra parte 2 vamos tentar de novo agora ele tá lá embaixo do recreio eu vou deixar a câmera posicionada e aí e aí é isso tranquilo let's go over now ué, e esse computador aqui porque ele tá ligado não, ligar isso aqui ligar o computador pronto ninguém tava usando, né? não, não desligar pronto agora tá tudo desligado tirar da camada aqui também a televisão tá ligada aqui desligada aqui também pegar essas bruxas aqui também, velho desliga ai, aqui, boa velho, a televisão é gostadinha de novo gente, o negócio é o seguinte que eu preciso fazer tá muito bom, não? tá muito bom mesmo fala, agora ó, meu filho meu filho vem aqui vim olha o que? ó, Danão John olha, John 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 Vitor John 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 Vitor ó, John Vitor ó, John Vitor o que que é isso? John Vitor John Vitor John Vitor John por favor, me dá o controle da televisão por que você não tá me respondendo? você tá me ignorando? chato John Vitor, por que você não me responde? hein? 24 horas ignorando o david jackson porque você não me falou o tio eu não ia tá nervoso vou até soando ó gente vocês viram aí eu consegui fazer ele ficar bravo ignorando ele mas ele é muito chato e fica chamando um páreo eu não aguento isso cara 369 mil vezes gente bota o arco de sol isso falei que vou tá vocês botam na hora gente não dá é muito louco gente isso se você já está gostando desse vídeo já deixa o seu like aí embaixo também se inscreve no canal para esperar o que eu posso ter que ó se inscreve em falar contra vocês falar tem que se inscrever agora amém o gás ruim a boa gente vocês viram aí como vocês puderam ver eu ignorei o david que tem um tempinho bom durante acredito porque hoje é o único lugar que eu consigo no corário que eu consigo falar com ele tipo assim fazer ignorar por causa que ele tem aula a da tarde inteira e como que na minha cidade entrou de novo de lockdown se eu não me engano é lockdown mas as coisas acharam tudo de novo não pode ter aula presencial e aí eu falei assim ah vou ter que aproveitar aqui no recreio esse detalhe o máximo para que ele fique me perguntando alguma coisa e eu posso ignorá-lo né gente e pelo visto deu certo ele ficou bravo mas gente agora eu tenho que terminar de ver algumas aulas aqui que eu tô fazendo no curso e eu vou dar uma estudada aqui daqui a pouco eu volto com vocês porque amanhã eu tenho prova e preciso fazer algumas coisas gente gente consegui perder meu celular nem de casa não sei onde eu botei ele tô achando que pegou meu celular mas ele é ator ele não não ele falou que não sabe mas eu não sei né vai que ele tá mentira Davi você não pegou o celular fala sério Davi eu não peguei o celular tá bom então tá bom pera aí eu consegui perder meu celular nem de casa não é possível eu vou conseguir fazer isso ele sempre fica comigo deixa eu ver aqui no banho pra minha mãe porque eu sempre venho aqui fazer alguma coisa e deixa o celular ali não sei onde tá não gente deixa eu caçar por aqui meu amor e a gente fui caçar ele olha aqui vou descer nesse tá tranquilo aqui que eu acho olha o que que tá ali meu celular 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 achei gente bom dia galera o vídeo foi basicamente esse estou aqui em outro dia acabei de sair da minha aula já até almocei e agora como eu tô gravando esse vídeo na sexta você sabe que eu tenho escreve nos comentários se você sabe se você ainda não sabe é novo aqui no canal sexta-feira a tarde inteira tem dois então basicamente todas as minhas sextas é aula o dia inteiro gente é muito bom isso eu não tenho tempo fazer nada e minha cabeça não para eu curto ficar desse jeito gente porque eu acho que se eu ficar parado um tempão tipo assim nas férias ou parar de fazer as coisas que eu gosto eu acho que eu vou acabar porque minha vida tipo assim acaba uma coisa começa outra é uma loucura e isso que eu acho legal gente nem pentei o cabelo hoje vocês puderam tá pudendo ver tô horroroso mas nada não gente o vídeo foi esse basicamente você gostou não esquece de deixar o like aqui embaixo do vídeo e também se você chegou aqui nesse vídeo caiu de paraquedas inscreva nesse canal porque nesse canal sai de todos os segundos quartos e sete horas da noite e por isso é muito importante você estar inscrito também ensina no método sociais aparecendo aqui em cima porque lá no meu instagram eu posto na minha rotina e se você quiser acompanhar mais de perto sabe antes do que as pessoas aqui no canal você precisa me seguir foi gente valeu falou e até mais